Música Nós somos milhares, espalhados por toda a cidade, por todo o estado. Ocupamos laboratórios, salas de aula, bibliotecas, passamos apressados pelos corredores para chegar na hora certa. Levantamos todas as manhãs, enfrentamos trânsito e filas para dormir mais tarde, ou até bem mais tarde, só para podermos estar um pouco mais perto do conhecimento. Somos tantos que poderíamos fazer parte de uma cidade só, feita de cientistas, pesquisadores, estudantes, técnicos e professores. Engajados em deixar o mundo melhor. Uma cidade do saber, com avenidas que ficam cada vez mais largas. Projetadas para mais gente circular, com todas as cores e rostos possíveis. Tudo construído de forma coletiva. Decisões tomadas de forma democrática. Porque é impossível existir uma cidade tão grande por si só. É preciso que ela seja construída por todos nós. Criamos pesquisas. Agimos na sociedade. Formamos cidadãos. Percorremos e pavimentamos os caminhos do saber. E mesmo que não exista um caminho ainda trilhado. Não tem problema, a gente encontra uma fórmula. Tudo para viver a aventura do conhecimento. Essa jornada infinita que nos faz ir cada vez mais longe nesse universo sem fim. Umas estrelas. Ou a parte menor de nós mesmos. Somos guardiões dos valores democráticos. Exemplo de respeito aos direitos humanos. Nossa história é centenária. Feita de gerações que se preocuparam em fazer uma sociedade maior. Cada um que passa por aqui deixa uma marca. Um tijolo a mais que nos faz cada vez mais firmes. Da primeira pedra, a última pesquisa. Uma jornada que não termina nunca. Somos tantos milhares, mas não podemos deixar de ser apenas uma. A Universidade Federal do Paraná. A Universidade do nosso Estado. A primeira do Brasil. Referência para o mundo. Palco das multidões. E de milhares de histórias em defesa do conhecimento, do saber, do ensino, da pesquisa, extensão, da ciência e da ampliação dos direitos em nosso país. Ontem, hoje e sempre. Somos todos o FPR.